Meus amigos da Boc News TV, um grande abraço, estamos aqui para mais este conteúdo especial aquecendo as turbinas para o jogo do Santos contra a LDU na noite desta terça-feira, 7h15, na Vila Belmiro, um Santos que tem uma vantagem importante, conquistada semana passada na altitude lá de Quito, uma vitória por 2x1, porém que deve entrar em campo consciente de que é uma vantagem importante, obviamente administrável, mas que o Santos não pode sentar em cima desta vantagem, até porque a LDU tinha alguns desfalques importantes para o outro jogo, o da semana passada, estes atletas voltam, assim como os jogadores do Santos que estavam com a Covid-19 se recuperaram, ganharam ritmo, até o Luan Pérez está à disposição para esta partida, ele retornando é o último a voltar, então assim, será certamente um jogo de características diferentes. As prévias dão a entender que o próprio Luan Pérez pode ser titular ao lado do Lucas Veríssimo na zaga, o John vai continuar, o Kuka falou, no gol Santista, e o Alisson retornando ao meio de campo, no lugar do Jobson, deixando o time mais defensivo, com mais pegada, soltando um pouco mais o Pituca, e a única dúvida que existe no momento é se o Soteudo vai de ponta, ou se ele vai jogar um pouco mais no meio, porque entraria o Lucas Braga ali pela esquerda, e o Lucas Braga faria aquele trabalho de recomposição defensiva, porque o lado direito ofensivo da LDU é muito forte, isso já ficou provado no primeiro jogo, inclusive, tanto é que foi por aquele setor que saiu na oportunidade o gol de empate da equipe equatoriana, então o Kuka já consciente desse poderio do time equatoriano, deve reforçar por ali a defesa, o Felipe Junantan tendo a companhia do Lucas Braga, que é um atacante que vai praticamente fazer um papel de segundo lateral. Então vamos aguardar, o jogo vai ser difícil, como toda partida de Libertadores, mas é importante que o Santos passe para conseguir somar, inclusive no aspecto financeiro, ter a passagem de fase para ganhar um dinheiro a mais, e claro, para ficar mais perto do sonho do tetracampeonato, porque numa competição mata-mata, tudo pode acontecer, mesmo contra o Grêmio, que provavelmente será o adversário na próxima fase. E o Santos se classificando, vai jogar a primeira em Porto Alegre, e depois decidindo na Vila Belmiro, ficaria um passo aí de enfrentar outro gigante do futebol sul-americano, pode ser o Boca, pode ser o Inter, pode ser o Flamengo, enfim. Mas fica muito perto realmente, e por isso precisa levar essa partida com todo o critério, com toda a seriedade, para não ser surpreendido, como aconteceu um tempo atrás, contra um outro equatoriano, o Barcelona de Guayaquil, na Vila Belmiro. Portanto, vamos ficar atentos, e nesta quarta-feira, dentro do Sporting Destaque, aqui pela Boc News TV, que você assiste pelo Facebook e também pelo YouTube, a gente vai trazer toda a análise do jogo, do resultado, torcendo aí por uma boa vitória do peixe, uma classificação, o Santos pode perder por 1x0, né, porque fez dois gols fora de casa. Empate qualquer um serve ao Santos. Se perder por 2x1 é pênalti, só não pode perder de 3x2, 4x3, porque pelo critério fora de casa, a LDU do gol fora de casa, a LDU conseguiria a classificação. Mas, nem vamos falar nisso, né, o ideal realmente é que o Santos conquiste a vitória, para manter um embalo positivo aí, inclusive pensando já no clássico do próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro contra o Palmeiras. Tá certo, meus amigos? Então é isso, eu vou fechando por aqui este vídeo especial para a Boc News TV, reforçando que nesta quarta-feira estaremos juntos novamente dentro do Sporting Destaque. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.